O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, provocou uma crise diplomática entre o Brasil e a China. O deputado escreveu ontem à noite em rede social. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Em seguida, Eduardo Bolsonaro compartilhou postagens com acusações ao governo chinês pela pandemia de coronavírus. A resposta chinesa foi imediata e em rede social. O embaixador da China no Brasil, Yang Huaming, afirmou A parte chinesa repudia veementemente as palavras do deputado e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. O embaixador disse ainda que iria protestar e manifestar a indignação ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados. E marcou os perfis do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para que lessem a mensagem. O embaixador também compartilhou com os seguidores mensagens de outras pessoas que criticavam a família Bolsonaro. Pouco depois, a embaixada da China no Brasil postou uma resposta diretamente no perfil de Eduardo Bolsonaro. As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. A referência à Miami foi porque Eduardo Bolsonaro fez parte da comitiva brasileira que viajou para os Estados Unidos duas semanas atrás. Já era madrugada quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou sobre o assunto na mesma rede social. Em nome da Câmara dos Deputados, peço desculpas à China e ao embaixador Wang Ming, pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. Só no início da tarde de hoje, a maior autoridade da diplomacia brasileira entrou na história. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assumiu a defesa do presidente da República por causa das mensagens críticas à família Bolsonaro. E repreendeu o embaixador chinês, dizendo que a reação dele foi desproporcional e que feriu a boa prática. É inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe de Estado do Brasil e aos seus eleitores. As críticas do deputado Eduardo Bolsonaro à China, feitas em postagens ontem à noite, não refletem a posição do governo brasileiro. Temos expectativa de uma retratação por sua repostagem ofensiva ao chefe de Estado. O Brasil quer manter as melhores relações com o governo e o povo chinês, promover negócios e cooperação em benefício recíproco, sem jamais deixar de lado o respeito mútuo. Ernesto Araújo disse ainda que iria conversar com Eduardo Bolsonaro e com o embaixador da China para promover o entendimento. Até o vice-presidente, Hamilton Mourão, opinou sobre a crise. Ao jornal Folha de São Paulo, ele disse Só então, Eduardo Bolsonaro voltou a se manifestar. Em nota, afirmou Jamais ofendi o povo chinês. Tal interpretação é totalmente descabida. Esclareço que compartilhei postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis em escala mundial. E continuou Jamais tive a pretensão de falar pelo governo brasileiro, Mas, devido a toda essa repercussão, deixo aqui cristalina que minha intenção, mais uma vez, nunca foi a de ofender o povo chinês ou de ferir o bom relacionamento existente entre os nossos países. O incidente acontece num momento especialmente delicado. No início do mês, a China ofereceu cooperação a diversos países para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com o novo coronavírus, pediu ao vice, o senador Antônio Anastasia, que cuidasse do caso. E assim foi feito. O Senado enviou uma carta ao presidente da China, Xi Jinping, expressando, abre aspas, respeito e solidariedade ao povo chinês, em especial quando todos, indistintamente, devemos estar juntos num único e definitivo combate, fecha aspas. E agora há pouco, a Embaixada da China divulgou uma nota em que reforça o protesto pela atitude que chama de irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro. A Embaixada diz que a parte chinesa não aceitou a gestão feita pelo chanceler Ernesto Araújo ontem à noite e repetiu que espera o pedido de desculpa do deputado Eduardo Bolsonaro ao povo chinês. Ainda de acordo com a Embaixada, desde o surto do Covid-19, os dois países, Brasil e China, têm mantido contatos estreitos e amistosos. E o governo chinês está ajudando o Brasil a adquirir os materiais médicos mais urgentes na China, atendendo, inclusive, a um pedido do Ministério da Saúde brasileiro. Por fim, a Embaixada afirma que o Itamaraty vai levar em consideração o quadro geral das relações sino-brasileiras e envidar esforço para salvaguardar o ambiente favorável do relacionamento.